Rio de Janeiro, ex-jogador do Fluminense e a esposa são sequestrados e roubados. O repórter Matheus Coelzer tem as informações, o casal já foi liberado. O que aconteceu, Matheus? Pois é, Tiago, o ex-jogador do Fluminense, Leandro Eusébio, e a esposa foram sequestrados ontem à noite. Isso em Cabo Frio, um dos pontos turísticos mais conhecidos aqui do Rio de Janeiro. Segundo as informações da Polícia Civil, eles estavam saindo do consultório da esposa do ex-jogador quando foram sequestrados, colocados no carro de luxo do ex-jogador e tiveram que fazer diversas transferências bancárias, conseguiram roubar diversas joias também do casal e eles foram liberados a cerca de 20 quilômetros do local onde foram sequestrados. Logo depois, o carro também foi recuperado pela polícia e agora a investigação segue, viu? Eles tentam buscar as imagens próximas da casa, onde tudo aconteceu e também do consultório para que, de fato, possam tentar identificar esses criminosos. Hoje pela manhã, as buscas foram retomadas, mas segundo as últimas informações da polícia, até o momento, ninguém foi preso. Tiago.